Eu hoje eu sei Para ti me entreguei Mais que um sol Teu sabor, meu calor É que faz o nosso amor Eu já pedi Pedi por favor Para sempre estar aqui Sinto me ver Hoje eu só sei I wanna love, I wanna love Eu wanna love, I wanna love you Eu quero te amar Se for pra me perder Que seja você Nunca duvidei Quero estar atelar a te envelhecer Se o mundo acabar Nada vai mudar Estarei perto de ti De tanto amar Apetez-me gritar Eu quero te amar 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 I wanna love you 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 I wanna love you